Vou conversar agora com o Tenente Jonathans de Andrade, né, que ele está ao vivo comigo aqui, vai trazer a informação. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Lóvis. Boa tarde, quem é nos assiste de casa? Conta pra gente como é que foi essa ocorrência. Sim, na data de ontem, no período noturno, recebemos informação que algumas senhoras moradoras ali da Chácara Recreia de São Joaquim, próximo ao Solarville, região noroeste de Goiânia, estariam trancadas dentro de um banheiro e que elas teriam sido vítimas de um roubo à residência, onde três indivíduos armados teriam tomado de assalto à residência, trancado elas ali usando de armas de fogo e evadido com o veículo. Elas não conseguiram sair do banheiro, mas ligaram para um primo que acionou a polícia militar e rapidamente chegou ao local. Agora, essa imagem que a gente vê aí, descreve ela pra gente, Tenente. Sim, nesse momento aí, o que a gente pode ver na imagem, são os dois criminosos, eles chamam na residência, uma pessoa aparece no primeiro momento, ela não abre, porém, depois eles chamam de novo e vem um outro indivíduo. Esse outro indivíduo, posteriormente a gente identificou que ele era, na verdade, um comparsa da dupla. Ele era ali o caseiro da Chácara e ele facilitou a entrada por saber da rotina dos moradores, saber ali a fragilidade deles, o horário que as senhoras ficaram sozinhas, e ele facilitou essa entrada e forjou esse assalto aí. Então, na verdade, o funcionário das vítimas fingiu que foi vítima da história? Justamente. Durante o desenrolar ali do assalto, ele pega armas de fogo no interior da residência, solicita aos próprios criminosos ali, a outra dupla, né, que faz parte aí dos comparsas dele, que levem ele como refém pra que fique mais tranquila a situação dele com relação aos moradores, que eles não venham a desconfiar que ele estaria envolvido no crime. Então, na verdade, além de facilitar a vida pros bandidos, ele ainda se fez de vítima, Tenente? Justamente. Ele se fez ali naquele momento de vítima do sequestro. Como é que terminou essa história? Equipe da Polícia Militar rapidamente colou o local, chegando lá, obteve informações mais apuradas, desconfiou da ação criminosa até pela conduta dos indivíduos e passou a realizar levantamentos. Foi identificado que esse veículo seria levado para a cidade de Hidrolândia, então as equipes rapidamente se deslocaram para aquela região. Ao atravessar por Aparecida de Goiânia, as equipes ali no patrulhamento se depararam com um veículo que acabaram de ser roubado, ocupado pelos três indivíduos, e tentou realizar a abordagem policial. Eles fingiram que ia parar, porém, no momento que os policiais desceram, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a guarnição, as guarnições, e prosseguiram na fuga. Logo adiante, já num segundo momento, houve novamente uma tentativa de abordagem. Neste momento, os criminosos, ainda tentando, por meio da violência, dispararam contra as equipes policiais, que revidaram, e nessa oportunidade os criminosos não obtiveram a mesma chance da primeira, e dois deles vieram a óbito. Vale ressaltar que um deles, esse que a gente vê na imagem, é um menor de idade, ele estava no banco traseiro do veículo roubado, não reagiu contra a equipe da polícia militar, optou por se entregar, foi apreendido, conduzido até o quarto de Aparecida de Goiânia, e apresentado pelo roubo do veículo, e vai responder perante a justiça pelos fatos. Olha aí, gente, aquela história, né? O camarada, quando entra nesse meio, ele tem que estar preparado. Então, essas marcas da viatura foram de revides deles? Justamente. No primeiro e segundo momento, onde houveram as tentativas de abordagens, eles efetuaram os disparos de arma de fogo, por um revólver e uma pistola, que causaram aí essas marcas aí, inclusive no parabrisa, furando o banco de assento aí dos policiais, que poderiam aí ter facilmente tirado a vida deles, se tivesse acertado. Agora, esse menor, ele era, ele, o caseiro, que teria facilitado, foi um dos que morreu, né? Justamente. O caseiro estava dirigindo o veículo, e optou aí pelo confronto armado contra as equipes da polícia militar, foi atingido, foi prestado socorro médico, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local. É, aquela história que a gente sempre fala, né, Tenente? A pessoa, o camarada, quando entra no mundo do crime, ele tem que estar preparado para tudo, né? Nesse caso, se tivesse sobrevivido, teria que ser indiciado, inclusive, a gente deveria criar um artigo no Código Penal, por burrice, uma câmera lá no local, todo mundo, nem precisava ser especialista para saber que tinha ali, alguém teria facilitado esse crime aí. Parabéns aos policiais. Tenente, muito obrigado aqui pela participação. Qual que é o batalhão de vocês, Tenente? 13º Batalhão, responsável pela região noroeste de Goiânia. Parabéns e tal, a galera do 13º Batalhão. Obrigado aí pela participação. Muito boa tarde, Tenente. Muito boa tarde. Eu agradeço também o espaço, tanto para a divulgação das nossas ações, da Polícia Militar, e também para alertar os moradores que, quando forem contratar profissionais para atuar em suas propriedades, sejam elas rurais ou não, sejam elas de moradia, para se atentar também a quem você está colocando dentro da sua casa, porque você pode estar levando também um perigo para dentro da sua residência, para dentro da sua família. Fica aí o alerta. Obrigado, Tenente. Parabéns pelo trabalho.